Música Agora nós vamos atrás do manquitola Aqui até gente manquitola tem que trabalhar Gente machucada tem que vir Olha lá O Jairo é o gerente do ID Gerente? Gerente não tem desculpa Gerente tem que trabalhar e ainda tem que plantar árvore Olha aqui, ô Jairo Tudo bem? Tudo bom? Sapato novo? Olha o sapato do Jairo, sapato novo, olha Ô Jairo, o que aconteceu aí? Foi um pequeno tombinho só Acidente de trabalho Um acidente de trabalho, mas tranquilinho, tá tudo jóia E a expectativa pra esse sétimo feirão? Muito legal André, obrigado por vocês estarem aqui A gente gostaria sempre de poder contar com a ajuda de vocês E convidar todo mundo, porque é uma feira muito bacana Até todo mundo tava falando assim Pô, que legal, né? A gente viu pessoas de outras religiões comprando livro E a gente achou muito bacana Justamente porque essa feira não é uma feira só pra espírita É uma feira de divulgação do livro espírita Pra quem é espírita e pra quem não é espírita E isso que a gente faz questão de sempre lembrar É uma feira aberta a toda a população Vale a pena É isso mesmo E já se preparando Termina isso daqui Já estão se preparando Já tem até data pro oitavo feirão Tem sido assim todo ano E há cada vez mais livros E mais pessoas procurando informação espírita Isso que é surpreendente, não é Jairo? Muito, muito mesmo A gente tem que só agradecer a ajuda de todo mundo Um grupo de voluntários muito bacana São quase 200 voluntários Que participam conosco Todos os centros espíritas de Araras Participam diretamente dessa feira Então é uma festa do livro É isso que a gente sempre fala Isso mesmo Isso mesmo E olha, você vê, não é? Ah, hoje fez sol Muito quente, eu não vou no centro Ah, choveu um pouquinho, tá frio Hoje eu não vou Veja só Olha só, com o pé desse jeito Presente do trabalho E presente no trabalho E essa arvorezinha aí, o que é Jairo? Então, isso daqui é uma parceria que a gente tem Com a EDA A EDA é um grupo de formação de jovens Que é de reflorestamento Então, em todo feirão Todo mundo pode receber Uma arvorezinha pra plantar em sua casa É muito legal É gratuito isso daí É um presente É um presente É um presente É de muito carinho Que bacana Excelente iniciativa Afinal, quem usa tanto papel Que vem da árvore Vem da celulose Nada melhor do que estimular o reflorestamento também Não é? Isso aí Jairo, obrigado Obrigado, obrigado vocês Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado